E as comemorações pelos 130 anos do maior cartão postal de São Paulo começa já nesse final de semana. Quem vai contar pra gente é Nani Cox. Tem shopping e hospital, parque e linha de metrô, pequenas lojas e grandes galerias. Tem artesão vendendo arte e roupas nas calçadas. Tem igreja e clube, hotel, cinema, museu. Poderia ser uma cidade inteira, mas tudo isso está em plena Avenida Paulista no coração da cidade de São Paulo. A mais paulista das avenidas completa 130 anos na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, mas a festa já começa neste fim de semana. No sábado, um coral com músicas natalinas dá o tom da chegada das festas de fim de ano. Também estão previstos desfiles de carros e ônibus antigos, abraço coletivo e um tour ambiental no Parque Trianon. Já o domingo começa com um passeio de bicicleta por toda a avenida. Em seguida, às 10 horas, a banda da Guarda Civil Metropolitana se apresenta em frente à sede da Fiesp. O presidente da Associação Paulista Viva, Lívio Giosa, destaca como será a programação do início da tarde. E às 12 horas é o evento máximo. Quero até que todos aqui nos acompanhem e venham à Paulista. Porque nós vamos fazer um grande ato de cidadania. Nós vamos fazer o abraço à Paulista. Todas as pessoas vão ser convidadas a estender os braços para a gente fazer uma grande homenagem à Avenida Paulista e à cidade de São Paulo. Na quarta-feira, dia em que a Avenida Paulista completa 130 anos, as bancas entre a Alameda Campinas e a Pamplona vão ganhar fotos de como a avenida era antigamente. Além disso, o trecho vai receber lixeiras para recicláveis e orgânicos que seguem o design do MASP. A Avenida Paulista começou a ser formada quando famílias, principalmente do setor do café, se estabeleceram e construíram casarões, como a Casa das Rosas e o Palacete Franco de Melo. Segundo Lívio Giosa, a Avenida Símbolo de São Paulo tem passado por modificações para atender às necessidades e vontades da população. O esplendor da Avenida Paulista se tornou um ponto de convergência. E é bacana a gente dizer que tudo aconteceu de inovador aqui na Avenida Paulista. Foi a primeira avenida asfaltada, foi o primeiro arruamento feito na cidade de São Paulo, foi o primeiro curso carnavalesco e é por isso que as manifestações, as comemorações são todas aqui, porque está no DNA da cidade. Junto com a FIP, nós fizemos uma pesquisa com 1.200 pessoas no final do ano passado para a gente identificar por que as pessoas consideram a Avenida Paulista o símbolo de São Paulo. E a palavra-chave foi diversidade. Já no sábado seguinte, dia 11, a Associação Paulista Viva realiza um tour arquitetônico pelos principais pontos da avenida. Já na Casa de Cultura Odisseia, será inaugurado o projeto Respira SP, uma amostra com o trabalho de 40 fotógrafos que destaca os diferentes pontos de vista da capital paulista. A celebração dos 130 anos da Avenida Paulista se encerra no domingo, dia 12, com diversas ações culturais e uma edição especial da tradicional Feira de Antiguidades do MASP. Ainda no domingo, como parte das comemorações pelos 130 anos da Paulista, vai acontecer um grande abraço na avenida, onde as pessoas serão convidadas a abrir os braços, formando uma corrente humana. Será a partir do meio-dia e a expectativa é que esse seja o maior abraço de uma cidade e até entre, talvez, quem sabe, dependendo da adesão, não é mesmo, de todos os paulistanos, para o livro dos recordes. Claro, tudo obedecendo as medidas contra a Covid, como o uso de máscara e distanciamento social. Então, olha, não perca, vai ser domingo, ao meio-dia, aqui na Avenida Paulista, o ato que tem apoio do Grupo Jovem Pan.